Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay, o único canal do YouTube onde você tem um cara ruim de FIFA que joga no lendário para vocês aí, beleza? Então rapaziada, antes de irmos para o nosso vídeo, você já sabe o que você tem que fazer, já deixa aquele like marotíssimo, já se inscreva no canal caso não for inscrito, porque se você não for inscrito, cara, você está perdendo tempo, então se inscreve aí. E compartilha o vídeo com todos os seus amigos aí nas redes sociais, chama essa rapaziada aí para vir curtir com a gente aí o modo carreira como a Internacional, beleza? Então bora lá para o jogo, mas antes de ir para o jogo, na verdade, roda a intro aí. Então é isso rapaziada, vamos para o vídeo aí, no vídeo anterior nós vimos aí, nós fizemos apenas um jogo e paramos aqui na central de transferências que eu estava pedindo para vocês aí, algumas ideias de jogadores. Lendo os comentários do vídeo anterior, o que me deixa mais assim, é um, os comentários mais sensatos na verdade, o que me deixa com bastante vontade de fazer rapaziada, é não contratar ninguém, segurar essa verba aí para ver o que a gente vai ganhar ou quem a gente vai vender também, se vai sair mais algum jogador do time, e levantar uma verba boa aí para a gente trazer uma estrela, trazer um jogador aí top dos top dos top, tá ligado? E também teve uma galera aí falando para a gente já pensar no futuro também aí a respeito do goleiro e tudo mais. Eu coloquei aqui ó, o Rabiot, o inscrito deu aí também a ideia, o Rabiot tem mais 11 meses de contrato, talvez a gente consiga trazer ele aí sem custo, né? Então, se a gente não conseguir trazer o Rabiot sem ter que pagar a transferência, seria uma excelente aquisição para o time aí. E temos aí, pensando no goleiro, temos o Albon Lafon e temos o Jack Butler, o Jack Butler eu contratei ele no West, o cara é mito, o cara joga para caramba. Então, de repente, são dois aí que também nós poderíamos negociar aí, pensando aí na evolução e na saída do goleiro. O nosso goleiro é bom para caramba, mas ele já é velho, cara. Então, eu coloquei aqui, o Jack Butler e o Lafon, vocês podem ver que eles estão com a interrogação aí, porque a gente não tem nada referente a eles ainda, o goleiro. Vamos ver se vai dar tempo do goleiro trazer alguma coisa para a gente, pois a gente só tem mais nove dias aí de transferência, não sei se dá tempo. Se não der tempo, não tem problema, a gente segura essa verba aí para contratar uma estrela, beleza? E com relação ao Rabiot, rapaziada, ele ainda tem o valor dele com o clube aqui, a gente não consegue fazer uma proposta sem ter que pagar aí para o clube, pois falta um ano aí quase ainda, são 11 meses de contrato. Então, vamos ter que esperar mais um pouquinho aí, para fazer que nem nós fizemos aí no West, e conseguimos trazer dois jogadores aí, pagando apenas, basicamente apenas o salário deles aí, beleza? Então, vamos ver mais para frente, vamos deixar aí na lista aí para o jogador que me interessa muito e lhe trazer aí, o Rabioto Elen. Então, no vídeo de hoje nós temos aqui uma partida contra o Torino, partida pela série Atim, rapaziada. Eu vou com o uniforme a pedido de um inscrito aí, esse uniforme é bonito pra caramba, cara, é lindo, olha isso, cara. Eu vou com o uniforme alternativo e eles vão aí com o uniforme de número 1, que é para não confundir. A escalação, rapaziada, eu vou mudar aqui de novo, o Asamoa, cara, eu vou tirar ele, vou colocar o Mendy que jogou muito, e o Baldé, cara, eu vou colocar ele ali também no lugar do Politano. O Policite está aqui, deixei ele aqui na reserva para ver se a gente coloca ele para jogar aí no segundo tempo, beleza? Então, bora lá para a partida, lendário, 5 minutos, o tempo está, ó, bom pra caramba e o cara ruim está na cadeira. Então, bora para o jogo! Chega mais, que daqui a pouco tem o Tio Podental, que é outro tipo, a estádio Zanciro, Milão, já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje, ele está apenas de comentarista por aqui, botando papo um dia com seus amigos, estamos chegando! Olha esse mosaico do fenômeno, moleque, cara, que bagulho louco, hein, louco! E olha aí o Zaza, rapaziada, é o artilheiro aí, por enquanto, do campeonato com dois gols. O cara começou a temporada aí bem pra caramba, hein, é preocupante. Vamos ficar de olho nesse jogador aí e vamos marcar bem. E, Cardi, por favor, não vai me perder nem um gol na cara, hein, moleque! Vamos marcar aí, vamos botar essa bola no fundo da rede aí, que a gente precisa de vitória pra continuar bem aí na temporada, hein! Então, bora pra partida, 0x0, começa o jogo! Ai, molecada! Opa! Isso! Vamos cercar, cerca, cerca, cerca! Tira, 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 tira! Boa, garoto! Ai, mano, vamos pegar essa bola! Vamos, vamos, mas não deixa bater! Ai, caramba! Tá dando vit, defendeu bonito pra gente aí, pra nossa sorte, né? Tentar sair rápido aqui, olha a jogada! Mano, vai, 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 Pericite, vai, sobe, 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 sobe! Pericite subiu! Vai, meu irmão! Aí, Cardi desceu pra área! O carrinho por baixo na hora que eu ia cruzar, cara! Esse design aí foi providencial, hein! Com a vim bola na área! Quem é que sobe? Miranda! Foi, Miranda! Eu acho que foi o Miranda, hein, molecada! Que colasso, mano! Foi, Miranda! É, moleque! Olha aí! Miranda, Miranda, bico demais! Bico demais! Fazendo 1x0 pra Inter aí! Pra dar um pouquinho aí! Ah! Ah, moleque! Que delícia, como é gostoso ver quando a gente faz gol, né? Miranda abrindo 1x0 aí! Pra dar aquela calmaria, pra dar um pouquinho mais aí de calma pro time e confiança pra gente tentar buscar o segundo gol. Nossa, que roubada do Grossovich! Que roubada! Olha o Nainggolan! Vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Hum! Bonita bola do Nainggolan! Pericite recebeu! Bateu pro gol! Que golaço! Nossa, mano! 2x0 já! 1 minuto! Caraca, mano! Por essa eu não esperava! Por essa eu não esperava! Vamos tomar cuidado aí que o jogo... Não no vídeo anterior, mas acho que no... O vídeo de decisão já foi o número 2, né? A gente saiu ganhando aí de 2x0 e 10 minutos depois estava empatado em 2x2 aí. Vamos ter que tomar cuidado! Mas foi um golaço no Pericite aí, hein, rapaziada? Ai, molecada! Nossa senhora, velho! Só porque eu falei, né? Que no outro jogo a gente saiu ganhando de 2x0 e os caras empataram rapidinho. Olha a jogada saindo aí! Mano, que paulada de três dedos, mano! Ai, molecada! Olha o cara, mano! Habilidoso, hein? Habilidoso! Putz! Putz! Putz, merda! Troquei errado! O jogador vai sobrar, vai sobrar! Pega, 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 pega! Pega, pega! Isso! O Bote, tira daí! Tira, 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 tira! Nossa senhora! Boa! Levanta, 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 levanta! Sai jogando lá em cima rápido! Levanta, levanta! Isso! Bora! Vai, 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 vai! Vamos sair rápido no contra-ataque! Bolão pro Pericite, molecada! Porão! O Pericite mandou pro meio! Isso! Vai na Engolã, bateu pro gol! Vai sobrar, vai sobrar pro Balder! É, molecada! Mais um! Está Balder aproveitando a sobra do goleiro ali, cara! Que bolão! A batida do... A jogada do Pericite, a batida do Na Engolã, ó! Cara, que bola venenosa, cheia de efeito do Na Engolã ali, hein! Maravilha! E sobrou livrinha ali pro Keitá Baldé colocar lá no fundo da rede, fazendo o terceiro gol aí pra Internacional, hein, molecada! Ai, molecada! A jogada dos caras vem saindo aqui e ficou sem ângulo, mano! Nossa, que sorte que ficou sem ângulo ali! Foi gol! Caraca, moleque! Eu pensei que a bola tinha ido pra fora, mano! Quando que essa bola entrou? Acho que o segundo ano em mim, que o goleiro acentou essa bola, fica enchendo a gente, vendo a pau! Nossa, mano, que frangaço! Ô, louco, mano! Que frangaço! Pra mim, foi frango isso daí! Tanto que eu imaginei que a bola ia pra fora, nem vi a bola entrando! Vocês viram aí no lance! Nossa, mano! Vai, enfim, beleza! A gente tá pra frente, tamo com resultado positivo aí, mas esse golzinho aí... O goleiro, sei lá, hein, sei lá! Olha a bola! Vem chegando perigosa! Tá engolando o cantinho! Olha que defesaça do goleiro, cara! O engolão bateu bem pra caramba! Dominou! Já batendo ali, ó! Parte interna do pé no cantinho! O goleiro se esticou todo ali pra fazer a defesa! E que defesa, hein, molecada! Vamos jogar a bola aqui, ó! Vamos tentar buscar o Icardi... Não foi, cara! O senhor está aqui no goleiro, mas ele sai! Olha a molecada! Nossa senhora, gente! O senhor vai pegar essa bola! Nossa, goleiro! Ainda bem que você não falhou agora! Ainda bem que você não falhou agora, meu irmão! Os caras vieram aí na tabelinha, ó! Meteu a paulada pro gol aí, o goleirão! Tava esperto, velho! Tava esperto! E o outro... Foi frango, foi frango, foi frango! Olha a bola na área! Vamos tirar essa bola daí! Isso! Lautaro Martínez voltou pra tentar ajudar! Isso, meu irmão! Olha que roubada! Pode ser agora, molecada! Olha quem está passando lá em cima! O Perisicite! Nossa! O Pulisicite! Perisicite, não! Olha aí! Olha a jogada! Vai saindo! Ai, o Pulisicite perdeu, velho! Puta! Não acredito que eu perdi esse gol, cara! Que droga, mano! Era pra matar o jogo, hein, Pulisicite! Olha ali, cara! O goleiro cresceu em cima ali! Ui! Bateu bola com bola ali, hein! Defesaça! Defesaça! A gente tem mais um escanteio aqui, rapaziada! Eu acho que vai ser o último lance da partida! Vamos cobrar essa bola! Caprichada ali, ó! Vai sobrar aqui no Pulisicite! Vai Pulisicite abateu! Juizão! Juizão! Deixa bater com o gol, pra ver o que vai dar! Vai ter certo o golzinho dali! Vai ser bonito pra caramba, né? Mas final de partida, molecada! 3x1 pra Internacional e mais uma vitória, conseguindo uma vitória maravilhosa aqui, hein, cara! Maravilhosa! Gol aí do Miranda, do Pericite e do Keita Baldé aí na sobra do chute do Nainggolan! O Pericite foi o jogador da partida com a nota 9,5! Então é isso aí, molecada! Mais uma semaninha de treino aqui no CT da Internacional! O Autoro Martínez mandou bem, o Gaglerdini mandou bem pra caramba também! O Skriniar mandou melhor ainda e o Mendy tá se dedicando pra caramba! O Policite deu uma leve caída, mas o treino foi excelente, hein! Rapaziada, é o seguinte, o Hoffenheim está fazendo aí uma oferta de R$ 21,700 aí pelo Marcelo Brusovich! Eu não vou aceitar a proposta, vou recusar a oferta porque eu não quero vender, beleza? Molecada, chegaram aqui os relatórios do Olheiro, do Jack Butlan e do Lafon, beleza? É o seguinte, o Lafon, ele... Putz, o valor de mercado dele é excelente, cara! 12 milhões, seria ótimo, mas ele tem uma multa recisória de R$ 22,8 milhões! Eu não estou disposto a pagar essa multa recisória pra comprar o Lafon! Aqui, ó, o clube não está disposto a vender o jogador, mas você pode pagar a multa e conversar diretamente com ele! Eu não vou pagar, eu não tô a fim de gastar toda essa grana no Lafon agora não! E o Butlan, molecada? Ele tá no Stroke City, ele tá emprestado! Então ele vale R$ 14 milhões, dava até pra gente tentar fazer um negócio aí, ele não tem multa recisória nem nada! Mas, infelizmente, o jogador está emprestado para outro clube, então a gente vai ter que contratá-lo quando ele voltar do clube de origem! Ou seja, pra gente fazer o segundo jogo no vídeo, que hoje tem que ter dois jogos, pra gente avançar um pouco nesse modo carreira aí, Senão a gente não vai terminar uma temporada nunca, né? Rapaziada, eu não vou contratar ninguém! Tá nas dez últimas horas, eu não vou contratar ninguém! Vamos segurar essa verba aí pra gente trazer um cracaço aí, uma estrela, daqui a seis meses quando a janela abrir novamente, beleza? Então vamos avançar no tempo aí e vamos ver o que dá! Rapaziada, recebemos uma proposta aqui pelo Di Ambrósio, que é o seguinte, o Lyon tá oferecendo aqui seis milhões pra levar ele por empréstimo por um ano. E eu vou aceitar, vou aceitar a oferta, e a gente tá com os três laterais de esquerda, né? Nós trouxemos agora o Mendy, e então o Mendy tá jogando muito, é titular ali, e nós temos um pra suprir ali a posição caso o Mendy se machuque ou aconteça alguma coisa. Então eu vou aceitar a proposta aí, vou deixar o Olympique de Lyon treinar o Di Ambrósio pra gente aí, beleza? Então, rapaziada, eu tenho três atualizações pra vocês aqui, uma delas não é muito boa. O Di Ambrósio, ele saiu por empréstimo, deu tudo certo, beleza, ele vai lá pro Lyon pra jogar uma temporada com eles lá. A segunda, nós recebemos uma oferta de transferência aqui pelo Miranda, e eu vou recusar a oferta, eu não vou liberar o Miranda. E a ruim, rapaziada, é que o Real Madrid, com seu cofre cheio, ofertou aqui e pagou uma multa recisória aqui de 114 milhões pelo Mauro Icardi. Mano, se ele tivesse feito isso antes, nós teríamos trazido aí um outro atacante de altura, né? Nós teríamos trazido alguém a tempo, porém, faltam três horas apenas pra janela de transferência fechar, a gente não vai conseguir trazer ninguém. Então, eu vou tentar aqui, cara, renovar o contrato com ele, pra ver se a gente consegue segurar ele o mais rápido possível aí. Então, é o seguinte, rapaziada, vamos tentar renovar o contrato com Icardi aí o mais rápido possível, pra que ele não saia do clube aí, né, mano? Vamos tentar segurar ele aí. Ele tá pedindo a função de crucial, obviamente que ele é crucial, Icardi ele é aí, titular absoluto do nosso time. Ele quer o contrato de quatro anos, rapaziada, eu vou aceitar aqui sem churumela, não vou nem falar nada, mano. Vamos aceitar o que ele tá pedindo aí. Vou propor uma multa recisória pra que ele não saia, mano. Vou colocar uma multa recisória aqui de 180 milhões, velho. Maravilha, eles aceitaram a multa recisória de 180 milhões. Agora, se o Real Madrid quiser pagar 180 milhões aí e levar o Icardi, meu amigo, fique à vontade. Com 180 milhões a gente vai trazer um baita de um jogador aí, né? Agora ele tá falando aqui do salário, rapaziada. Ele quer um no salário aí, com luvas e a cada cinco gols. Eu vou fazer uma compra aqui, eu vou remover o bônus e vou enviar a oferta assim mesmo. Só vamos arrancar o bônus. Vamos lá. Vamos ver agora. Maravilha, rapaziada. Não era muito bem o que ele queria, mas ele está de acordo. Então, o Icardi vai ficar no time, beleza? Beleza, ufa! Saiu a lista aqui também dos convocados para as suas respectivas seleções, molecada. Na England, o Stefan de Brite, o João Mário, o Rondanovic, o Pulisic, o Vitino, Icardi e o Paulo Martínez foram convocados, beleza? Beleza, Seriatinho aqui também terminou o prazo de transferência. Esse aqui é na... E saiu também aqui, rapaziada, a lista dos melhores jogadores da semana. Saca só, temos aí o Nainggolan, o Nainggolan, o Perisic, o Keita Baldé e o Miranda também, ó. Quatro jogadores da Internacional, é isso, né? O Keita Baldé está na lista, o Miranda, o Perisic e o Nainggolan. Olha só que maravilha. Seleção dos melhores jogadores da semana, aí tem quatro jogadores da Inter, hein? Muito legal. Então, vamos aí para o segundo jogo do nosso vídeo aqui, molecada. Vamos rapidão aqui. Eu vou jogar... Agora eu vou jogar de branco, mano. Eu gosto pra caramba dessa camiseta branca da Inter, cara. Eu vou jogar com o uniforme número um, eles vão jogar com o uniforme número dois. Eu preciso fazer isso antes de vir aqui, cara, porque eu sempre bem procuro na hora que o time vai entrar aqui. Vamos mudar aqui de novo, vamos colocar o Baldé lá. Então, Pulisic, não. Cadê o Nindy aqui, ó? O Nindy vai entrar aqui no lugar do Asamoa. Maravilha. Então, o time está devidamente escalado, molecada. Está tudo aí na tela. Lendário. Cinco minutos. O tempo está bom. O cara ruim está aqui na cadeira. Então, vamos para a partida. Tudo bem, pessoal? Eu e Caio Ribeiro, sentidos honrados. E na Rádio Estudor, para você. Exatamente. Vai ser ótimo transmitir essa partida. Só dá para esperar um belo jogo. Bolonha contra a Internacional. Caio Alba, como chega o time visitante para o jogo de hoje, hein? Tiago, o título na temporada passada deu ainda mais confiança... Vamos cortar aqui, então, a entrada dos jogadores, rapaziada. O mosaico da torcida ali, muito bonito. Mas vamos cortar aí e bora para o jogo. Nossa, molecada. Olha aí. Os caras vêm chegando já no comecinho. Nossa senhora, que defesaça, meu. É louco, bicho. Olha, cara. Já no comecinho. Nossa, zagueirão no chão. O goleirão pulando, defendendo bonito aí para salvar o time, hein? Olha aí, molecada. Jogada vem chegando. Cruzamento na área. Tira isso. Olha o Baldé lá em cima. Vamos, 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 o Baldé. Vamos, o Baldé. Olha aí o Icardi. O que você parou, Icardi? Você começou a passar e parou, meu irmão. Por quê? Olha, rapaz, eu consigo roubar essa bola, cara. Você pega ali. Aí fecha o espaço. Sai, sai, sai. Vai dar falta. Puta, mano. Que falta perigosa, cara. Lá na entradinha da área. Vamos colocar o meio de aqui na primeira bola. Aqui, ó. A bola abriu a cabeceia. Uh, moleque. Que defesaça, tio. Você é louco. Nem, não. Não pegou na bola. Eu não entendi o lance. Para mim, o goleiro tinha defendido essa bola. Mas, enfim, melhor ainda. Olha o bom, o Icardi. O Icardi bateu para o gol. Bolaço! Mauro Icardi mostrou. Para que veio e mostrou e veio e praticar. Eu não preciso ir embora com o Real Madrid, não. Estou aqui, mano. Estou aqui contigo. É isso aí, velho. Mano do céu. Que golaço. Que golaço do Mauro Icardi, cara. Quem estava sofrendo uma pressão aí, ó. Jogado do Icardi. Icardi tocou, passou, recebeu. Olha. Uh, que delícia. Que delícia. Ai, mano do céu. Olha os caras que vêm chegando. Vamos segurar. Segura, segura. Isso! Sem falta, sem falta. Linda, linda, linda bola. Vamos, 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 vamos. Vamos, goleiro. Icardi. Hum, olha o goleiro lá em cima. Nossa, que golaço do Naigolan. Que golaço. Faz o corte, faz o corte. Está sozinho, cara. Conseguiu descolocar o cruzamento ainda na entrada na área. Olha a cabeça, vai sobrar o Icardi. Nossa, mano. Você me faz esse gol, velho do céu. Que isso? Olha, mano. Você está maluco, cara. Quase que o Mauro Icardi faz o segundo no jogo, aí. Vai vir bola na área. Pericite na bola. A bola que sobe, vai sobrar embaixo. Ai, molecada, que delícia, velho. Que gocoso. Que gocoso. Todo mundo, só aqui, olha. Sobe o coraçãozinho. Maravilha. É bom demais. Vamos ver de novo o gol do Skriniar aí, olha. A bola sobrou, né? Estava sozinho. Estava sozinho, o zagueirão foi lá. E bateu bonito ainda, né? Pulou e bateu bonito ali com a parte de dentro do pé e empurrou para o fundo do gol. E para voltar, rapaziada, vamos tirar aqui o Betino, já que ele já tomou um amarelinho. Jogador de marcação e já está amarelado. É complicado. Vamos tirar ele e vamos colocar aqui o Gagliardini. Eu vou colocar também, não sei se eu vou colocar o Politano. Quem está maldé vai ficar, cara. O Pulisicite, vocês estão ligados aqui, ó. Que ele joga na ponta esquerda também. Então eu vou tirar o Pulisicite aqui. Vou colocar o Pulisicite para jogar um pouco. Que ele não está jogando muito, né? Vamos dar mais uma chance para ele continuar jogando. Que ele jogou bem os jogos em que ele entrou. Marca. Vamos marcar. A jogada vem saindo. Deixa cruzar. Putz, cruzou. Ah, o seu avião cruzou muito. Foi novo pra caramba, mano. Deixa sair, não. Nossa, ele devia ter deixado sair. Putz, rapaziada. Segura. Nossa, mano. Olha, ele devia ter deixado essa bola sair. Porque ele já jogava lá na frente a bola. O mergulho do que tocou ali atrás, cara. Olha. Quase. Olha que defesaça do goleiro, mano. Nossa, molecada. Olha a enfiada de bola. Nossa, mas quem está maldé? Quem está maldé, né, mano? Putz. O cara é demais, velho. O cara ajuda no ataque, ajuda na defesa. Você é louco. Olha o contra-ataque da Inter. Olha o Pulisicic. Vem trazendo a bola. Na engolando o meio, a bola é pra ele. O goleiro ia sair, não saiu. Ficou. Cortou, trouxe pro meio e vai bater. Nossa, mano. Ele estava no meio de dois, né, mano? Ele estava no meio de dois. Estava difícil. Ai, molecada, tá aberto. Nossa senhora. Ai, que defesaça. Ai, que defesaça. No finalzinho, aí, só falta tomar um gol, hein? No finalzinho. Não pode, mano. Esse escanteio vai vir embora na área. Ah, sim, pô, velho. Sim, pô. Ai, mano. Nossa senhora. Tirei duas vezes o lance. E dei mais um escanteio. Pô, Márcio. Vamos ficar esperto, cara. Vamos ficar esperto. Vamos jogar direito esse negócio aí. Concentra. Porque entregar o gol de bandeja aí no finalzinho, cara. Aí, ó. No primeiro pau. Tira daí. Isso. Vamos afastando a bola. Vamos ficar. Vamos fechar. Fecha. Não deixa, não. Nossa, goleiro mito. Goleiro. Goleirão. Carca o fumo na zaga aí. Carca o fumo na zaga aí. Olha, cara. Nossa, defendeu bonito, bonito, bonito. Olha, esse escanteio no finalzinho do jogo aqui, rapaziada. Vamos mandar essa bola no primeiro pau, hein? Se não mandar mais ali pro meio. Olha a bola. Tirou de lazaga. Vai dar tempo de fazer alguma coisa? Vamos ver se a gente consegue cruzamento. É fim de papo. Fim de papo, Luiz Apito. Final do jogo, molecada. 2x0 pra Inter de Milão aí. Quase que a gente tomou um golzinho no finalzinho aí. Que eu peguei a rapadura ali duas vezes, hein, mano? Mas ainda bem que os caras foram incompetentes e não conseguiram marcar aí. Sorte é nossa. Jogador da partida foi o Skriniar. Milan Skriniar. Interessante, né? Toda tinha falado no draft lá o Milan Skriniar. Temos um jogador que tem o nome de Milan aqui na Inter. Dado muito interessante. Então, beleza, molecada. Com esse resultado, nós ficamos em primeiro na tabela aí. Ficamos dividindo a primeira colocação com o Sampdoria. Não sei se é assim a pronúncia. Me avisa aí nos comentários como que pronuncia o nome desse time aí que eu não sei, beleza? E o Atalanta tá logo atrás aí em terceiro, seguindo de perto aí com sete pontos. Maravilha! Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça. Maceta, arrebenta, destrói. Móia esse botão do like no meio aí, meu irmão. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E mais importante, compartilha com seus amigos. Compartilha com todo mundo aí. Pra todo mundo vir acompanhar a série da Internacional. E tá maravilhosa. Essa série tá, ó, coisa linda de meu Deus, velho. Então, eu vou fechar o vídeo. Eu espero, espero muito, muito ver você no próximo. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho